Olá gente, cometa a luz mais uma vez aqui pra vocês vamos fazer um montinho 1, um montinho 2 sobre o amor, né? já faz duas semanas que eu não fiz mais vídeos e vamos lá, o que é que tem no amor pra você? montinho número 1, montinho número 2, tá? mexer as cartas são duas cartas montinho número 1, montinho número 2 montinho número 1, montinho número 2 opa, oh meu Deus tá, que é bom e aqui, ó obrigado, meu Deus é um verso sobre o amor, né? sobre o amor, né? e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vou deixar o número 1 e o número 2. Obrigado. Montinho o número 1, montinho o número 2. Aqui ó, o número 2. Ah, eu queria pular aqui. Ok. Montinho o número 1. Obrigado. Montinho o número 2. Obrigado. Montinho o número 1. Opa! Caiu 4 cartas, sabe? Então vai ser assim, tá? Ok. E aqui, né? Vou colocar umas mensagens para vocês sobre o amor. Aham. Obrigado. Eu tenho que olhar se a câmera tá assim. Tá ótimo. Gente, vamos lá. Ó, espero que vocês escolheram. Vamos ver. O número 1. Montinho o número 1. A sua vida amorosa tá vindo pelo destino, sabe? Você tem que ter assim... Olhar mais, tá? Com seus sentimentos, tá? Você não sabe para onde ir. Se eu vou a esquerda, vou a direita, tá? Tá muito assim, deciso. Não sabe. Tá neblado. Não tá vendo as coisas com muito mais claridade, sabe? No sentimento, na vida amorosa, tá? Mas você tem que se curar, tá? Aqui tá falando Hailon. Tem que se curar os seus sentimentos, sabe? Você tá um pouco perdido assim no amor. Mas tudo vai vir, tá? Você pediu ajuda, né? Lá pra cima. E vai vir. Eles escutaram a sua ajuda no amor. Vai vir. Tá? Tudo vai vir como tem que vir. Mas primeiro você tem o seu sentimento. Tem que ser mais claro, deciso. O que você quer na parte do amorosa, sabe? Porque você tá muito assim, sem claridade. E você tem que se curar o seu coraçãozinho, sabe? E tudo vem pro destino. Sobre a coisa do amor. Tá? Tudo vem pro destino. E você pediu ajuda na sua vida amorosa lá em cima. Já escutaram vocês os anjinhos, tá? Mas tem primeiro se curar. Tá certo? Aqui caíram não sei quantas cartas aqui, ó. Muitas cartas. Positiva. Muito bom. Também tá sendo guiada de cima, tá? E tem que esperar. Tem que esperar. Tá tudo indo, caminhando-se bem. Vai vir positividade, tá? Alguém vai vir mudanças bem positivas, estabilidade no amor, tá? Você tá sendo guiado. Tem que ter paciência. E tudo vai, no momento certo, vai se abrir. Você vai ver clareza no amor, tá? Tá ótimo. Aqui você tem que curar. E aqui você tem que, né? Esperar, ter paciência. Que tudo vai vir como tem que vir, tá? Tá tudo na mão de lá, de cima, tá? Tô guiando vocês. Tem que ter paciência. Vai ver estabilidade. Mudanças positivas, tá? Ao menos você espera, vai vir. Tá bom? Gente, isso foi mini oráculo do amor em língua portuguesa. Até a próxima. Um beijão. Um bom domingo. Tchau. E um bom começo de semana. Olha, comenta a luz.